Um belo dia O sol vai se escondendo E com carinho ele guarda as ferramentas Aquelas mãos que trabalhavam no madeiro Agora vão fazer obras bem diferentes Chegou o dia de sua grande despedida Mudar a história deste mundo em nossas vidas Cumprir agora o que dele foi escrito E libertar de uma vez as nossas vidas Mão que curou aquela letra Mão que o surdo fez ouvir Mão que multiplicou pães e peixes Tocando ela bebe e teve que subir Mãos que somente fez o bem Mãos usadas só para servir Mãos que focaram em minha vida E hoje eu sou um homem mais feliz Pra reforçar ainda mais este mistério As suas mãos foram furadas pelos prédios Levando nelas meus pecados Minha dor Hoje sou livre para a glória do Senhor Mão que morreu E nessas mãos Mão que o surdo fez ouvir Mão que multiplicou pães e peixes Mão que multiplicou pães e peixes Mão que multiplicou pães e peixes Mão que multiplicou a pele e pau Mão que Quelrait Mão que o surdo fez ouvir Mão que o surdo fez ouvir Mão que multiplicou pães e peixes Tocando a pele vebe e sumir Mãos que somente fez o bem Mãos usadas só para servir Mãos que focaram em minha vida E hoje eu sou um homem mais feliz Feliz E hoje eu sou um homem mais feliz E hoje eu sou um homem mais feliz